Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que esteja tudo bem contigo. O que não está bem é com uma criança de 6 anos de idade que foi barrada no estádio Morumbi. Sim, o São Paulo não deixou uma criança entrar em seu estádio, fazer a visita em seu estádio, por estar com a camisa do Inter Nacional. E o Inter já se manifestou sobre isso através de seu vice-presidente de marketing e também através do Tyson. E é sobre isso que nós falaremos neste vídeo de hoje. E é claro também sobre Sarávia. Sarávia que tem seu contrato terminando com o Internacional no final deste ano e o valor é muito salgado para o Colorado adquirir o atleta. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, caso seja a tua primeira vez por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se. Se tu já é rotineiro aqui do canal, já está sempre por aqui me fazendo companhia, já sabe como é que funciona. Deixe teu like neste vídeo para ajudar com o algoritmo do YouTube. E é claro, te convido também para se tornar membro aqui do canal e ajudar ainda mais no crescimento. Vêm muitas novidades por aí, muita coisa bacana vai acontecer nos próximos dias aqui no canal. Então fiquem ligados. Bom, vamos começar falando então sobre esta criança. Essa criança tem seis anos de idade, foi levada ao estádio Morumbi para uma visita lá no estádio de São Paulo, foi levada pela sua mãe e foi barrada de entrar no Morumbi por estar com a camiseta do Internacional. Quem falou sobre este fato foi a própria mãe em um desabafo nas redes sociais. Eles moram em São Paulo, mas a criança é colorada devido à influência de seu pai, que também é colorado. E eles resolveram ir passear, conhecer o estádio Morumbi, levar a criança para ter essa experiência no estádio de futebol do tamanho que é o Morumbi. Mas infelizmente a criança foi barrada na entrada do estádio e não pôde entrar por estar com a camiseta de seu time do coração, que é o Internacional. Esta é uma regra que realmente ocorre lá no São Paulo, mas que eu acho que deve ser revista. Porque o futebol, além de tudo, é algo que serve para integrar as pessoas, para unir as pessoas. Uma criança de seis anos de idade não oferece risco para ninguém. Ela não vai entrar no estádio para gravar vídeo tirando sarro, ela não vai entrar no estádio para fazer corneta, ela só quer conhecer um estádio de futebol. É uma regra bizarra, é uma regra absurda e que não ocorre, por exemplo, no Beira-Rio. No Beira-Rio, se o torcedor gremista quiser visitar o Museu do Inter, pode visitar, é liberado. Claro, não vai entrar para tirar sarro, gravar vídeo, fazendo corneta, que aí não. Mas quem quiser conhecer é liberado. E é claro que o Internacional, algumas pessoas do Internacional se manifestaram sobre isso. Primeiramente, o próprio Museu do Inter se manifestou dizendo que não há nenhum tipo de restrição para visitantes irem até o estádio do Beira-Rio conhecerem o museu. Também o Tyson se manifestou nas redes sociais dizendo que ele e todos os outros atletas do Internacional estão à disposição deste menino, inclusive para assinar uma camisa, autografar uma camisa e mandar para este menino. E o próprio Jorge Avancini, vice de marketing do Internacional, disse que o clube já está trabalhando em algumas coisas para esta criança. Eu espero de verdade que o time do coração, o Inter, dê tudo de melhor para esta criança. Traga ela para o Beira-Rio para conhecer mais de perto os atletas, para conhecer nossa história no museu, para que esta lembrança ruim deixada pelo São Paulo Futebol Clube fique no passado. E que o Internacional acolha ela e tantas outras crianças da melhor maneira possível, independente da rivalidade. Infelizmente, mais um fato lamentável no futebol brasileiro, dessa vez proporcionado e protagonizado pelo São Paulo. E agora falando de transações de negócios, Sarávia tem seu contrato de empréstimo acabando no final deste ano. Lembrando que o Sarávia já está no seu segundo contrato de empréstimo com o Internacional. O Inter chega a analisar um terceiro pedido de empréstimo, mas é muito improvável. Segundo a Puro All Sports, se o Inter quiser comprar o atleta, que hoje pertence ao Porto, até junho de 2023, o Inter tem que desembolsar 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais. Hoje é um valor que está totalmente fora de alcance do Inter. Todos nós sabemos da situação financeira delicadíssima do Inter, apesar de ser um atleta muito importante. O que pode, talvez, facilitar o negócio, pode ser estas idas de Léo Borges e Pegloff, que foram para o Porto. Mas é pouco provável. Então a tendência é de que o Internacional, infelizmente, perca Sarávia no final deste ano. A não ser que algo dê uma reviravolta muito grande e o Inter consiga negociar este valor, bancar este valor. Mas hoje é pouco provável e o Inter deve perder, ao meu ver, o seu melhor lateral. Pra ti que acompanhou o vídeo até aqui, meu, muito obrigado. Se for a tua primeira vez, já sabe, te inscreve aqui no canal, já deixa o teu like por aqui e te convido novamente a conhecer o programa de membros com diversas vantagens. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Já deixa o teu comentário aqui embaixo também, vamos trocar aquela ideia bacana que eu gosto tanto de falar com vocês. Um grande abraço a todos, saudações coloradas e tchau, tchau.